Qual é a sua maior paixão no trabalho? A minha maior paixão, com certeza, é poder entregar o nosso produto, o nosso serviço aos nossos clientes em tempo hábil E com satisfação, fazer com que fidelize cada vez mais os nossos serviços Sim, eu sou apaixonada no que eu faço É lidar com pessoas No RH, eu estou diariamente lidando com pessoas que são o maior bem da empresa Dizemos que sempre é uma maneira melhor de fazer as coisas Explique o que isso significa Na minha visão, com relação a tudo que eu já aprendi aqui no Grupo Atlas A gente precisa estar se reinventando sempre Pensar sempre numa maneira mais fácil ou em outras maneiras de resolver aquele problema Se a gente está na nossa zona de conforto, isso acaba virando monótono Então, criar novos desafios, tentar novas coisas, eu acho que é muito legal em todas as áreas Como a diversidade pode nos tornar mais fortes? A diversidade no meio de trabalho, principalmente na Apple Ajuda a gente a tomar decisões diferentes, a tomar caminhos diferentes E, às vezes, encontrar soluções diferentes por maneiras de pensar Acredito que se colocando no lugar do outro Tentando entender como o outro pensa, por que ele ajuda daquela maneira Eu acho que a gente tem que entender, ter a mente aberta para saber que todas as pessoas têm contribuições Elas têm seu conhecimento e todo mundo agrega Então, a diversidade traz isso, traz a inserção de novos pensamentos, de novas ideias Qual conselho vocês dariam para alguém que é novo na empresa? Tirar dúvidas, perguntar, não ficar na Acho que está certo ou acho que está errado Pergunta, vem com a sua gestora, fala com as outras pessoas do seu departamento Pergunta se está certo o que você está fazendo O João acabou roubando minha resposta, porque eu ia falar que é essa vontade de aprender também Eu indicaria isso para alguém que está pensando em entrar na Atlas Como vocês descreveriam o que a Atlas Copico faz para alguém que não sabe? Eu ia começar que é uma multinacional, que já dá um encanto para todo mundo Então, nós trabalhamos com soluções a vagas, ferramentas A Atlas tem um grande portfólio, mas também diria que a Atlas é muito grande Que muito provavelmente ela anda em um carro que no desenvolvimento dele passou pela Atlas Qual é o maior desafio ou parte mais difícil do seu trabalho agora? É buscar uma forma de reduzir o tempo que eu passo fazendo as admissões Buscar algum processo que deixe mais rápido Às vezes eu preciso em cliente, assim É uma filosofia nova, um projeto da Atlas de ter mulheres, principalmente em campo Só que às vezes a gente chega em cliente e se depara em clientes que tomam susto, né? Por chegar uma mulher de um metro e meio de altura Porque eu também não tenho muita altura para ajudar Mas é um choque para eles, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me ajuda a me desafiar Em conseguir conquistar a confiança do cliente, né? Como você definiria a nossa cultura? E por que uma cultura forte é importante? Eu acho a cultura da sustentabilidade aqui muito forte A gente tem constante inovação, tem vários projetos que o pessoal aqui trabalha também Eles fazem parte A gente quer que as outras empresas sejam sustentáveis oferecendo nossos produtos Só que a gente também se preocupa com a nossa sustentabilidade Então acho que a cultura da sustentabilidade para os nossos clientes e para a gente é muito forte aqui dentro Qualquer lugar que você for, qualquer atlas do mundo assim que você for Você vai ver os mesmos costumes das pessoas Entre uma querendo ajudar a outra Uma buscando a evolução da outra Eu acho que no meu ponto de vista é uma cultura de inovação e tecnologia A atlas já está muito bem no mercado A gente poderia muito bem ficar com os compressores que a gente tem hoje em dia A gente está bem aqui, não precisamos aumentar a nossa tecnologia, a gente não precisa inovar mais não A inovação e a tecnologia fazem parte da cultura e o crescimento faz parte da nossa cultura